As 15 horas do dia 14 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, presentes os procuradores da República Triano, do Santos Raude e Rodolfo Martins Krieger, compareceu o Sr. Alexandre José Lopes Barradas, devidamente acompanhado de seus advogados Carlos Alonso de Sago Tchernes e Marcela Querino Mangulo, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio e vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, se das penas legais. Observada todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei nº 12.850, de 2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunto ao Sr. Alexandre, o advogado, ora presente, é seu defensor legalmente nomeado para lhe assistir no presente ato? Sim. O Sr. renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O Sr. pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com as investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O Sr., junto de seu defensor, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O Sr. está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei nº 12.850, de 2013? Sim. O Sr., o tocante ao anexo 4º, pagamento de caixa 2 à campanha de Marconi e Perilo. Pretende responder às questões formuladas? Perfeito. Vamos às questões. Sr. Alexandre, o relato desse fato começa com o primeiro contato havido durante a campanha ao governo do Estado de Goiás no ano de 2010. O Sr. pode especificar como foi isso? Perfeito. O meu superior hierárquico, Fernando Cunha Reis, esteve em um jantar com a presença do então candidato Marconi Perilo e combinou com ele, depois de algumas conversas, combinou com ele que ele seria, ele teria uma ajuda de campanha do grupo, através da ambiental, no valor de 2 milhões de reais. E na conversa entre Fernando e ele, e foi o que o Fernando me transmitiu, o nosso interesse e foco nesse caso específico que existia, era um projeto que se comentava muito à época, e esse projeto ainda se comenta, que é o entorno goiano do DF. No entorno do DF, são várias cidades, são vários municípios, mais ou menos 15 municípios de Goiás, que circundam aquilo ali, e que é um bolsão de pobreza muito grande, contrastando com a riqueza de Brasília. Essas áreas cresceram, vivendo em função de Brasília, e que era um bolsão muito grande de pobreza. Desprovidas principalmente saneamento e com grandes problemas de água. Então, o governo já vinha tentando, já se falava há muito tempo desse projeto, e nesse encontro, o Fernando Cunha Reis, o meu líder, conversou com o governador que nós teríamos interesse em acessar esse projeto, em trabalhar nesse projeto, e aí acertou a ajuda de campanha, com vistas no futuro a, esse é um caso específico, que tinha uma coisa visualizada, a poder desenvolver uma PMI e trabalhar no projeto. Dito isso, o Fernando, após esse encontro, me procurou, me chamou e disse, olha, acertei com ele, vá, é sua missão agora, operacionalizar. E me impediu que eu procurasse. Procurasse quem? O governador Marconi Perilo. Na época ele era candidato ainda. Ele era candidato, ele era senador na época, me pediu que ele procurasse. Eu, então, o procurei. O primeiro encontro que eu tive com ele, eu acho que foi lá em Goiânia. Eu estive na casa dele, a pedido foi marcado lá, eu fui lá exatamente para dar a sequência. Então, ele me apresentou nessa oportunidade o Jaime Rincon, que era a pessoa, o valor estava definido, já para o Fernando, e o Jaime Rincon seria a pessoa, a arrecadadora dele, a pessoa que iria fazer, igual a outros casos, que iria ver comigo a maneira de a gente repassar o recurso. Então, nessa ida minha, eu já tinha tido um encontro com o Fernando e com o Eduardo Barbosa. O Eduardo já sabia de que teria essa programação, mas, pelo que eu me lembro, eu ainda não tinha a programação efetiva. O Eduardo, então, eu conversei com o Jaime, peguei os dados, os contatos dele, que eu não conhecia, e fiquei de ver a programação e, então, discutir com ele como seriam feitos os repassos e que seria Caixa 2. Isso já veio definido no encontro de Fernando com o Marconi Perillo no jantar que eles tiveram, quando foi definido o valor, quando foi definida a ajuda. Então, de posse, depois o Eduardo me chamou, me passou a programação, de posse da programação, eu fiz aquela, eu combinei com o Rinpo, mandando por mensagem, acho que eu passei em Goiânia uma vez, mandei o envelope, tudo, e foi definido a maneira, o modo de operando da campanha de 2010. Então, 2010 foi exatamente isso, o Fernando teve a participação, e eu fui o agente de, mais uma vez, o agente de distribuir os dados para o preposto, que é o senhor Jaime Rimbom. O senhor sabe onde foram feitos os pagamentos? São Paulo. Isso, com certeza, foi São Paulo, porque é relativamente perto. Os pagamentos foram feitos em São Paulo. Sempre falando ainda sobre 2010, para a gente... Prefere, sobre. O senhor sabe quantos repassos foram feitos? Recorda em quantas vezes foi repassado? Olha, eu acho, pela pesquisa que eu vi, eu acho que foram quatro pagamentos de 500 mil reais. Eu não sei se as provas favorativas estão aí, mas, para mim, foram quatro pagamentos de 500 mil reais. Nesse caso aqui, o codinome era? Calado. Certo. O senhor esteve com o governador antes disso? Como é que o senhor relatasse? Estive com o governador, fui à casa dele, após o encontro de Fernando com ele, ele me passou, ligou lá para uma secretária, eu sei que... Eu tinha um determinado horário para chegar no condomínio, eu acho que era o Fabílio, quando ele tinha uma casa, um condomínio lá em Goiânia, fui na casa dele e conversei com ele, cheguei, fui recebido, ele me levou para a provasada, chamou o Jaime, me apresentou e disse que o Jaime já estava instruído e que ele seria a pessoa que eu deveria operacionalizar o que foi definido no encontro dele com o Fernando Reis. O senhor foi sozinho até lá, foi no seu carro, eu fui de táxi. Nesse dia eu fui de táxi, o táxi me esperou, táxi de hotel. O senhor esteve em Goiânia só para este encontro? Nesse momento eu fui em Goiás para este encontro. E foi em Goiânia? Em Goiânia. Certo. Nessa conversa sua com o então candidato, Marconi Perillo, estava bem claro que o valor seria não contabilizado, um valor, era um plano de pagamento fora da contabilidade. Totalmente claro. O próprio senador, então candidato, indicou a pessoa que deveria receber os valores? Isso. Você já conhecia o seu Jaime em Goiânia nessa época? Não, conhecia nessa oportunidade. Ele estava lá? Ele estava lá. Naturalmente, já premeditado, ele sabia que eu ia, então chamou o Jaime, a minha pessoa que deve ter sido isso. Quando eu cheguei, ele já estava lá. Nesse encontro, o senhor discutiu também com o governo sobre os projetos? Ou isso já estava tudo discutido? Não, isso já estava discutido. Nesse momento aqui, momento de campanha, eu estava ali como um preposto de Fernanda, não estava ali nem como diretor da empresa. Fui lá, como um preposto de uma pessoa, para executar uma missão. Levar isso, conhecer a pessoa, saber como é que seria o repasse e pronto. Ali eram dois prepostos. Eu e o Jaime, no caso. Esse valor de 2010, assim como o valor de 2014, que nós vamos tratar a seguir, eles são substancialmente elevados em relação a outros casos. O senhor sabe por que isso? Olha, o estado de Goiás é um estado rico, é um estado central, é um estado que tem um grande potencial para esse tipo de trabalho. E foi um acerto direto do Fernando com ele. O segundo valor, eu sei que o governador, o que vem na frente, também me foi comunicado com o Fernando, o governador fez um contato, não mais com o Fernando, mas com o Marcelo Adebrecht. Porque o grupo Adebrecht, através de diversas empresas, tinha muitos negócios lá no estado de Goiás. O senhor destina que havia uma proporcionalidade em relação à importância dos negócios que ele já havia lá. Isso. Então, isso é uma relação de relacionamento. Quer dizer, o governador, naquele primeiro momento, teve um primeiro contato com o Fernando, que era o presidente de uma empresa, e depois passou a querer se relacionar, e passou a se relacionar com o Marcelo, que era o presidente da organização. Então, procurou a ele para fazer um pedido em nome do grupo. E não simplesmente em nome da ambiental, de quem quer que seja. Então, foi uma coisa onde ele já olhou como um todo. De fato, o valor é bem mais superior. O relato que foi passado para o senhor inicialmente, quando o seu superior, o Fernando Reis, falou, olha, já tratei disto com o candidato, tu vai lá e vai o personalizar. Quando ele falou isto, foi já verbalizado, o que tinha sido tratado do governador, havia um compromisso do governador com os projetos ambientais? Não, é só o que eu citei. Tem esse projeto, ainda tem, porque esse projeto ainda não aconteceu, que é um dos maiores projetos que você pode juntar aí no país. E é um projeto de um investimento muito alto, ainda muito interessante. O do entorno. O do entorno goiano do DF. E esse era o grande, vamos fazer isso aqui, vou fazer, tenho interesse. E isso encheu os olhos de Fernando, que sempre está ávido por desenvolver, por crescer a empresa, e via naquele projeto ali, uma possibilidade muito grande dos saldos qualitativos de crescimento da ambiental. Então, esse foi, você vai ver que esse foi o mote do primeiro pedido e do segundo pedido, que envolveu aí muito mais dinheiro. Esses pagamentos, conforme foi combinado depois, o senhor repassava, fazia o contato com o Jaime Rincón. O senhor mesmo fez esses contatos? Eu sempre passando para ele, para evitar dificuldade. Então, sempre com... Os dados do Eduardo Barbosa, quanto ao pagamento, o senhor passava para ele? Eu passava para ele. Datas, locais e senha. É isso? Esse deu trabalho, porque foram vários. Data, local e senha. Em relação a esses pagamentos, o senhor apresentou como... como pravo de corroboração, inicialmente, algumas planilhas, e ela, naqueles documentos onde consta, ou com o de nome, calado, isso tem relação... Isso está especificamente relacionado com este fato que nós estamos agora em 2010. 2010. Se algum pagamento ali, se as ações das valores não fecham, é porque o senhor não conseguiu acesso a algum autorismo. Isso, isso. Como já nos comprometemos em outros casos, vamos buscar... Vamos tentar levantar mais dados, saber... Entrar mais fundo nisso aí, e ver o que é que tem de mais material. Porque... Esse sistema que não existe ainda mais, mas a... Essas informações, elas são multiplicadas. Algum outro documento, registro, da data de voo? Bom, eu posso. Eu tenho várias datas de voos indo à Goiânia. Esse encontro inicial, ele deve ter sido por volta de agosto de 2010. Então, julho, agosto de 2010. Eu posso tentar pegar registro de voos meus pra lá. E depois, na sequência, eu passei lá algumas vezes para passar para a Jaime as informações. Mas sempre de avião comercial. Sim. Essa reunião, esse jantar inicial, esse jantar do Fernando Reis com o senador intercandidato, o senhor sabe quando ou onde aconteceu? É. Esse jantar de Fernando com ele foi um jantar na casa do senador, na época não era senador, demonstra-lhes Torres. Que ela concorria na chapa com ele. Foi o senador quem o apresentou. Então, o que ele me disse, olha, eu estive na casa lá do senador, jantei, conheci, conversamos. E acho até que essa contribuição tinha um caráter majoritário. Porque sempre o governador, o senador está na mesma chapa, né? Então, eu também extraí o valor desse primeiro momento aí. Até vi o próximo. Foi um jantar entre os dois. Ele foi, não sabia, fiquei sabendo depois, quando ele me chamou, tive um jantar na casa do Nelson Reis Torres, que era candidato à Senada. E lá estava o perigo, me apresentou, conversamos e falando do político, de governo, isso, aquilo. E falando do projeto, ele me pediu ajuda. Eu, então, me comprometi em ajudá-lo em dois milhões. E você, eu preciso que você operacionalize. Faça aí, marca esse encontro, ele vai indicar a pessoa. E aí eu fui lá, foi feito o telefonema e eu fui lá registrar, fui lá ter esse encontro com ele. O relato foi, o senhor disse, ele me pediu ajuda, ele, o perigo, como é que ele relatou, quem mais estava presente, o que ele relatou, quanto a esse pedido, no caso do recurso. O senhor referiu, também, demonstrar os torres. O que o Fernando me disse, o que ele me disse, o que eu me relembro, é que ele foi no jantar na casa do demonstro, os torres, chamado para o demonstro, naturalmente, para apresentar o perigo. Conheceu o perigo, conversou, conversou sobre o projeto e até o dia eu não estava no jantar. Sim, eu quero saber o relato dentro do que o senhor recorda, como o Fernando relatou. Conheceu o Marconi Perino, conversou sobre a possibilidade do governo, o Marconi Perino estava muito bem na pesquisa, como ganhou, inclusive, estava muito bem no governo e falaram de um projeto que ele, o Fernando, já sabia, que já era, esse projeto já tinha liga, já tinha, já se falava muito nisso. Então, o Fernando, que já estava nesse ambiente de saneamento há mais tempo que eu, tinha acabado de chegar, então o Fernando disse, olha, lá tem um projeto muito importante, muito interessante, que é um dos maiores do Brasil, com uma grande visibilidade e é importantíssimo a gente estar presente nisso. Com isso, na apresentação que o senador Demostrand fez a ele, combinou-se essa ajuda e o foco seria, ele disse que preciso resolver, vai ser um projeto, é importante a participação de vocês, ele não poderia garantir nem confirmar que a gente seria vencedor de nada, evidente, mas que esse seria um foco importante do governo dele e que ele ia querer que a gente trabalhasse nisso, desenvolvendo, o Fernando falou, em fazer os estudos, colocar PMI, essa coisa sempre funciona assim, de uma forma muito movida. Então, o que ele me contou, eu estou repetindo já as coisas aqui, o que ele me contou foi exatamente isso, quem eu sei que estava no jantar os três, se tinha mais alguém pode até ter, mas ele não me contou, ou se ele me falou, eu já me lembro, porque o foco era esse daqui, os personagens do foco e o local, que foi na casa do Demócio das Torres, então, e que esse era o nosso negócio, que ele ganhando eu teria que trabalhar para tentar levantar esse projeto, que é muito complexo, por sinal. O senhor referiu-me depois, então, da uma vez eleito, o senhor teve uma reina? Uma vez eleito, eu devo ter estado lá, porque normalmente quando o governador toma posse, tem aquele momento de arrumar a casa, então, é normal a gente procurar o eleito depois de fevereiro, março, para que ele assente a poeira, então ele comece a olhar as coisas. Então, deve ter sido por volta de março, que eu procurei. Março de 2011. Isso, março de 2011. E, coloquei aqui início de 2011, março de 2011. Sim. E, eu procurei para saber do assunto, como é que a gente poderia tocar o barco, como é que a gente poderia começar a trabalhar, quem seria o preposto, se esse trabalho poderia ser junto à companhia de saneamento ou não. Ele demonstrou uma certa preocupação nesse momento, disse que iria arrumar a casa, iria pensar em como é que se poderia começar a trabalhar e que voltaria a me contactar. então, mais ou menos o que eu tenho dito aqui. Ele disse que voltaria. Eu saia até um pouco decepcionado, porque eu pensei que aí a gente já começaria a dar uns passos, mas vi que a coisa não estava assim tão consolidada na cabeça dele. A montagem de um programa desse, fazendo um aspas aqui, interessante para vocês entenderem o contexto também, não depende só da vontade do governo, porque cada município, ele tem que ter um contrato-programa com o governo do Estado. E para ter um contrato-programa, eles precisam ter planos municipais de saneamento feitos. E hoje, 80% dos municípios do Brasil não tem planos municipais feitos. 80% dos municípios do Brasil. Porque tem que fazer um trabalho, eles demandam um certo... Isso é lei, mas eles não cumprem. E o governo fica, inclusive, fósfergando isso. porque o prefeito vai deixar de receber até o fundo de participação se não tiver isso. Então, isso não tem sido cumprido porque tem a incapacidade do município de contratar alguém para realizar os planos. Tem que realizar o plano, fazer a audiência e depois fazer a lei. Então, esse trabalho demandava que ele conversasse com cada um dos prefeitos. Isso aí é uma ação de base política, naturalmente. Fizesse todo o arranjo, trabalhasse nos planos que cada município montasse a sua própria lei, cada município apoiasse na Câmara, dando autonomia ao governo do Estado de realizar o projeto. Então, tem uma complexidade, né, a lei de saneamento ela é muito complexa, muito diferente da lei de estrada ou da lei de outras leis da própria energia, é muito mais simples. O saneamento, ele tem um nó dado aí no momento da lei que mistura município, Estado, empresa, contratos, programas, é uma relação bem complicada. Então, essa, montar esse assunto seria o primeiro desafio dele. Então, eu senti nessa reunião que o governador estava preocupado e disse que iria começar a tomar as providências, iria pensar nisso e depois a gente tocaria, voltaria a conversar sobre o assunto. Então, esse foi o resultado desse meu primeiro encontro com ele. Salvo engano, eu insistia até um pouco, mas o chefe era um negócio de longo prazo, ele tem que começar a trabalhar. Mas naturalmente, as questões políticas que ele sabia que tinha que estruturar para poder montar um programa desse poderia demandar um certo tempo. Ao lado disso, esse projeto chamava a atenção de muita gente. várias empresas que circulavam ali, empresas do setor Magé, a própria Delta que era muito presente lá, junto com a CAB, que tem uma empresa chamada, que é uma empresa também de saneamento do Grupo Galvão que também trabalhava lá. Aí estavam, todas as empresas estavam voltadas para isso. E nesse momento, houve entre 2011, 2013, 2012, não sei se o senhor não se recorda, houve a Operação Monte Carlo, que foi aquela do Cachoeira, que tinha uma relação também muito grande nisso e também disse que tinha interesse nesse assunto. Isso, naturalmente, houveram gravações aqui, e esse assunto, nada que vinculasse a gente, porque eu não estava no meio desse bolo aqui, isso estava dentro da Operação Monte Carlo, e saíram lá as gravações de que o próprio Cachoeira tinha interesse e tudo, isso tem gravação, isso é público, isso, se busca os registros, eu posso até trazer esses registros. então isso deu um momento de fraqueza do governo dele e eu acho que, por função disso, esse projeto não foi adiante, por isso que eu coloquei aqui no início que eu senti o governador preocupado. Posso até dizer que acho que não é incomum, não sei se é o caso, mas às vezes o candidato oferece a mesma coisa a vários, entendeu? Então, não sei se nesse momento isso tinha uma relação, eu não posso afirmar isso, mas tudo indica que tinha aí alguma, alguma, porque era o que se falava, as empresas estavam ansiosas com relação a esse projeto. então isso, durante o primeiro governo de Marco Alipudino, esse projeto não caminhou. E acredito que esse tenha sido o principal motivo. Certo, vamos agora pular para 2014. Vamos pular para 2014. Sem previews de voltar a 2010, se a gente quiser alguma coisa importante. O senhor teve reuniões com ele e o projeto não foi adiante. Isso. E o senhor associa também com a operação Monte Carlo. Depois disso, aí os contatos arrefeceram, cessaram, enfim. É isso? Isso. Agora, sem esquecer de que outras empresas do grupo, que não tem nada a ver com construção, estão muito presentes lá. Lá no estado. Sim, sim. As maiores usinas que nós temos na área de talar e várias empresas da própria Braskem, que é uma operação grande lá de distribuição. Então, é importante dizer que o grupo tem uma presença. Sim, sim. Mas aí, talvez igual a fato que o senhor não tem conhecimento. Essas outras questões o senhor não tem conhecimento. Do quê? De alguma pedida, alguma coisa em relação a outras empresas do grupo. Não, não, não. O que eu estou falando é o que motivou a ida a Marcelo, porque ele queria falar com o grupo. Ah, sim. Foi aquilo que a gente já tinha comentado antes. essas reuniões com o governador para tratar da execução disso, onde ocorreram? Como? A reunião com o governador já eleito, onde ocorreram? Essa de no palácio? No palácio. Salve, lá no décimo andar, que é o último andar lá. Acho que é o último andar. Foi pedida a reunião. A senhora Catara ligou, pediu. Ele ligou? E agendou. Foi uma reunião? Eu tive, nesse momento, essa primeira reunião para tratar do programa. Depois eu encontrei o governador uma vez em Brasília, até por acaso. E... Um encontro meio rápido. O governador, e o projeto? Não, vai voltar e tal, depois me procure. Aí, ele foi passando nesse ambiente que estava aqui, nós também deixamos de estar pressionando, de tal, porque de fato não tinha espaço para muita coisa aqui. Tanto que, quando, em 2014... Esse segundo contato onde o senhor encontrou o governador, onde foi? Em que época foi? Aí já foi em 2014. 2014, 2015, né? Ou em 2014, quando ele já era candidato novamente, depois da reunião que ele teve com Marcelo e com Ferrando. Do almoço que ele teve, que ele pediu, essa reunião foi agendada diretamente com Marcelo. Não, não, não. Não, não. Foi o projeto do projeto ainda. Não, não. Foi o encontro no aeroporto. Não, não. Foi o encontro rápido. Onde foi esse segundo encontro? Em Brasília, na saída do Senado. Na saída do Senado. Ele vinha, eu abordei. Foi ocasional? Você tinha ido para outro... Eu não tinha marcado com ele. Foi ocasional. Eu acho que ele vinha do gabinete do suplente dele. Porque ele era senador, saiu do gabinete do suplente dele. Então, foi ali ter... É uma entrada lateral que tem. Você acessa naturalmente. Eu estava entrando, indo para algum... algum gabinete, algum encontro, alguma coisa. E o encontrei ali. Mas esse era o momento que, de fato, eu não queria muita... muita aproximação. a gente estava vivendo um momento de dificuldade. Vendo que... Até que ele deu a volta, voltou a se fortalecer, e lançou a PMI, que a gente tanto queria que ele lançasse, já no início da campanha de 2014, para o governo de 2015. aí ele lança a PMI quando ele... E aí ele já não me procurou nem a Fernando, ele já procurou o Marcelo. E já levou para o Marcelo. Olha aqui, aquele projeto que vocês tanto querem, agora eu vou botar ele para frente, agora eu tenho condições de colocar ele para frente. Isso me foi contado por Fernando e está relatado aqui. Querem que eu continue a falar ou querem fazer uma pergunta? Podemos fazer uma pergunta, não tem problema. quando isso chegou para o senhor em 2014, já era um relato de um acerto envolvido com o Marcelo, que depois passou para o Fernando, depois passou para o senhor, é isso? É, é o seguinte, o governador pediu a reunião com o Marcelo, marcou o agendor com o Marcelo. O Marcelo, então, olhou para o lado e disse, eu preciso aqui nesse encontro com o governador, preciso do Fernando, que eu sei que tem interesse lá, eu preciso de mais outros executivos aqui que têm interesse lá, então, de pessoas, dos diretos de Fernando. Então, nessa reunião que eu sei estava o Fernando, o Marcelo, o Fernando, Reis, e o João Pacífico, representando a área de infraestrutura, porque parece que o Benedito Júnior não estava no Brasil, não estava, não podia ir. Então, o Pacífico, que era o DS que cuidava da região, foi convocado para essa reunião. Eu não fui porque o Fernando estava lá, então, o Marcelo acessou o direto dele. A gente tem uma terminologia do Andabras que é o direto, o direto é aquele que se relaciona diretamente, o Marcelo como presidente da empresa, tem os LEs, que são os presidentes das empresas, e eu, na posição de DS, eu sou direto de Fernando. Então, o Fernando era direto do Marcelo, então ele puxou os diretos. O Benedito Júnior, que era o presidente da infra, não pôde ir por alguma razão, e quem foi, foi o Pacífico representando ele. O senhor sabe detalhes da reunião? Onde, qual? Olha, onde, sei sim, essa reunião foi lá, no escritório do Aldebrecht, foi um almoço no escritório do Aldebrecht. Lá em Salvador? Lá em São Paulo. Salvador é a sede do grupo, mas o funcionamento é em São Paulo, o Marcelo ficava lá. Então, no prédio do Aldebrecht, já no novo prédio, a reunião foi lá no novo prédio, um almoço, uma sala de almoço que tem lá, foi lá feito esse encontro. Numa segunda-feira, no início de março, segunda-feira, eu me lembro que era segunda-feira porque Fernando me falou, no dia anterior, no domingo, ele me disse, ele procurou saber, ele me ligou, isso é um detalhe que eu estou lembrando aqui agora, porque é segunda-feira, ele me ligou no domingo à noite dizendo que no dia seguinte, ele estaria almoçando com o Fernando que Marcelo tinha chamado ele para um almoço com o Perilo. E comentava se tinha alguma coisa. Então, eu disse, a semana passada foi há poucos dias, 20 do 2, então, tinha o quê? 10 dias, alguma coisa, e essa reunião foi no início de março. a semana passada, duas semanas no máximo, o governador liberou a manifestação de interesse para o entorno do governo do Leandro. Então, é uma atualização para você que tem essa temisa 1 de 2014, é um assunto que eu acho que ele vai tocar. Isso foi, por isso que eu sei que foi uma segunda-feira, pegar o dia calendário não fica nem difícil, deve ter sido a primeira ou a segunda-feira, a primeira ou a segunda-feira do mês de março, depois do dia 20 do 2. Então, ele foi, e aí, o que o Fernando me contou é que ele falou da relevância da participação do grupo com suas empresas no Estado, dos investimentos que o grupo já estava levando para o Estado. Só na área de usinas lá, eu acho que a gente tinha que investir mais de 5 bilhões lá no Estado. São as maiores usinas que tem lá. Tem a parte também da petroquímica, lá não tem fábrica, mas lá é um grande centro distribuidor. O Goiás é um grande centro farmacêutico e consome muito isso, então, consome muito material petroquímico. E a gente tem uma, a empresa tem uma base forte lá. As empresas da infraestrutura estavam lá com projetos também em andamento, que era o projeto do VLT, tinha também uma PMI em São Vingano para estradas em andamento. então, foi por isso que ele olhou a relevância do grupo. E, Fernando me contou que o governador então disse, olha, eu vim aqui querendo contar com a parceria de vocês, pela relevância, pelo que vocês estão aqui e tal, vou entrar numa campanha agora dura, muito dura, e preciso do apoio de vocês e tal, tal, tal. Ele não pediu naturalmente, eu até perguntei a Fernando aí, mas ele falou em dinheiro na frente de Marcelo? Ele disse, não, na frente de Marcelo não, mas depois comigo ele me comentou rapidamente que ele esperava uma contribuição importante do grupo, algo assim como uns 50 milhões e tal. Ele chegou, segundo o Fernando Reis, professor, ele chegou a botar um número. É, ele chegou a dar uma referência, evidentemente que ele multiplicou por muito mais do que ele esperava, mas ele chegou a dar uma referência. Isso após ele referir a dimensão dos projetos e dos interesses da Odebrecht no Estado. A dimensão da participação da Odebrecht lá, não só de projeto, para não se confundir, só obra, porque não tem nenhuma obra aqui. Mesmo a Infra, ela não tinha obra, ela estava tentando trabalhar com projetos de investimento. O VLT, você conhece, é investimento, e também algumas concessões de estradas que não saíram nenhuma, que não saíram nenhuma. Foi comentado com o senhor, porque o senhor não estava nesse almoço, pelo Fernando, enfim, que o governador ir a este encontro para fazer esse tipo de solicitação, e ir trazendo uma PMI de duas semanas antes, sendo que quatro anos tinha se passado, causou um certo, parecia que era um jeito de se valorizar ou não? Pois é, eu também acho. Primeiro eu solto a PMI, arruma, depois pega a audiência. Porque era muito próximo. Era muito próximo, ia falar de uma coisa, de outra, e tal, está aqui a PMI, agora acabou toda aquela confusão lá, não existe mais a possibilidade, principalmente, da confusão da Delta junto com Cachoeira, que era o rolo todo lá, isso aí envolvia a Delta, Cachoeira e tal. Não existe mais isso aí, tudo isso morreu, acabou, então agora esse projeto vai caminhar de forma limpa. E de fato, a PMI foi colocada, nós apresentamos a PMI e a AGEA, a EGEA, que é a, eu dizia, diria antes que é a segunda empresa, a gente era a primeira em termos de porte e a AGEA é a segunda empresa de saneamento do Brasil. E tem a água do Brasil, mas hoje em dia a AGEA cresceu bastante, eu não sei como é que está essa relação. A AGEA também apresentou. Então, apesar dele ter vendido isso aqui para a gente como um mote para que a gente ajudasse, ele também, ele colocou a AGEA, a AGEA também entrou, porque o processo não pode, você não pode barrar ninguém no processo. Sim. Então, a AGEA também se qualificou, foi, colocou e desde setembro, salvo engano, quando nós entregamos, que era a data, setembro de 2014, nós entregamos os processos, de lá para cá, nem julgamento teve. O trabalho que nós fizemos de março de 2014 a setembro, de levantamento de dados, de modelagem, de estruturação, que devemos ter gasto, aí nesse caso foi um pouco menos, não foi igual ao centro administrativo, a gente deve ter gasto aí uns 2 milhões, 2 milhões, alguma coisa, para montar isso, igual o Aldo também deve ter gasto a AGEA, até hoje está lá, e não o caminho. O acerto, a definição do valor, foi feita direto do Fernando com o governador? Não, não. Ou ele passou para isso? O acerto foi o seguinte, depois que ele saiu, o Pirelli, o Fernando, então, raciocinou, não sei exatamente por que esse valor, mas eu acredito que esse valor, ele cobre boa parte do grupo, de outras coisas. Então, o Fernando pediu, disse que eu estava autorizado a ir conversar com ele no valor de 8 milhões. Esse, como eu não tenho conta para tirar esse dinheiro, do governo, então, não saiu do meu, de mim. Isso pode ter sido um rateio interno, não sei. Então, ele deve ter se alinhado, estou dando a minha impressão, pelo tamanho do valor. Ele deve ter tido um alinhamento com o chefe dele, o Marcelo, para definir esse tamanho de contribuição, e depois, ele me chamou, como eu lhe disse, ele me falou no domingo, que ia ter o almoço, acho que quarta ou quinta-feira, eu tive São Paulo com ele, então, ele me contou o relato todo, conversamos, e aí ele disse, olha, está definido, procure o Jaime, o valor definido é de 8 milhões, que você tem que operacionalizar com o Jaime, ou, perdão, procure o governador e o valor definido são 8 milhões. Na semana, eu acho que logo na semana seguinte, estou falando aí provavelmente em torno do dia 15 a 20 de março, o finalzinho de março, eu procurei em 2014, eu procurei o governador, tive lá, com essa missão, ele, então, eu vim aqui para dar continuidade à sua conversa com o Marcelo, ou com o Fernando, perfeito, Jaime, nessa época, Jaime, Rimbom, era presidente da Ajetop, eu acho que ele está no cargo até hoje, ele era o presidente da Ajetop, então, ele chamou o Jaime, e disse, olha, o Alexandre Barrada vai aí conversar com você aquele assunto que eu já lhe falei, porque ele ligou para o Jaime e pediu que me dirigisse lá, então, eu não falei com o governador a respeito de valor, eu apenas disse que eu estava ali vendo isso e que ele disse, o Jaime está aí, toca o pau, vamos fazer e tal, agora, converse com o Jaime, e aí eu fui, sentei com o Jaime, comuniquei ao Jaime o valor, em algum momento ele até, poxa, mas a gente pensava, eu me lembro que ele chegou, pensava que era mais substancial por todos, sabe, o que eu tenho de determinação e liberação é esse valor que já é muito grande, isso sim, inclusive, eu me lembro que eu disse, eu acredito que não seja dado a brecha ambiental, porque não comporta isso na empresa, acredito que sim, seja muito mais da liberação do grupo olhando um todo, olhando os seus negócios, e o fato do governador ter procurado o próprio Marcelino para poder definir um pacote desse tipo aí, então, foi exatamente isso, e a partir daí, com o Jaime Rincón, como ele já tinha operado em 2010, fizemos o mesmo tipo de operação, comuniquei na área de... estive lá com o Fernando e com o Eduardo, o Eduardo então fez o contato com a área de Humberto Silva, ele estruturava isso aí, e aí, a partir daí, ele foi me passando, como era um valor muito grande, então, não dava para fazer uma programação não valor, dizer assim, vamos pagar duas vezes, não, isso aqui tem que ver como é que faz, o que eu me lembro é que houve um problema no primeiro repasse e a gente acabou fazendo um repasse grande da primeira vez, que é anormal, isso eu me lembro bem porque ele reclamou muito, porque estava lá com compromissos, isso, aquilo, e a gente parece que tinha um, o primeiro repasse era para abrir, ou isso só foi feito no início de julho, tinha problema de, às vezes você não tem um recurso financeiro, não tem, tivemos problema, então, na hora do repasse parece que era 600 e 600, e aí juntou tudo e foi de uma vez 1 milhão e 200, isso eu me lembro bem. Então, o senhor fala que ele reclamou muito, quem reclamou muito? O governo, o próprio Jair, que era o cara que tinha que receber o dinheiro para os compromissos de campanha que eles tinham lá. O senhor referiu, só para esclarecer esse ponto, a solicitação pelo Marcelo Odebrecht de presença, de representantes de diversas empresas da Holden, e a solicitação de 50 milhões era, é o que o senhor ouviu falar, é o que o senhor referiu, acredito que esses 8 milhões, o senhor acredita, acredita, tem informação se diz respeito ao Odebrecht ambiental, se era uma contribuição do grupo, se houve uma definição de divisão entre diferentes empresas, queria que o senhor esclarecesse esse ponto. Pronto, como o Marcelo era o único L.E., o único direto de Marcelo que participou daquele encontro, o Fernando, então, incubiu, Marcelo Odebrecht, incubiu a Fernando de resolver essa questão. Então, o Fernando foi quem pegou e deve ter analisado com ele que valor dá. Como esse valor sobe, eu não sei. o que eu posso lhe dizer é que 8 milhões não comporta dentro da Odebrecht ambiental. É muito dinheiro para um valor desse. Eu acredito que, eu até questionei mais 8 milhões, isso aí está definido, Marcelo, vamos, você tem que operacionalizar isso aí. Então, eu tive que chegar e foi uma operacionalização difícil, porque é um valor substancial e várias parcelas. Então, isso gera um trabalho que eu não gosto. Agora, o que eu digo é isso. Eu acredito que não foi uma contribuição só nossa. Isso deve ter sido, não sei o que as outras empresas fizeram. Mas, a gente ficaria a alçar, então, do Fernando definir sozinho uma contribuição nesse montante. como ele estava com o Marcelo, então, eu imagino que, eu imagino que isso tenha tido outras formatações. Não sei se as outras empresas fizeram ou não alguma coisa. Aí, eu não posso informar. Em seus contatos com o Jaime, ele referiu ser ele o interlocutor? O único interlocutor. isso até fala que o Jaime, quando eu fui falar sobre o assunto, também tinha muita coisa, eu sou o único interlocutor. Mas, desde a vez passada, que já era ele. Então, eu não tinha dúvida com relação a isso. Então, uma outra pessoa, porque aquela história, tem algum programa na semana que vem, o Jaime não está, fala com quem? Não, não fala com ninguém. Só fala com o Jaime. O senhor sabe dizer se foi ele mesmo que pegou os valores? O senhor não sabe? Se ele, ou o preposto dele foi quem buscou os valores? Naturalmente, o preposto dele. Naturalmente, o preposto dele. E aí, foram várias informações, vários endereços, várias programações de diversos valores. São vários que estão aí. O senhor recorda como é que eram feitos esses repastos? Tem informação sua para o Jaime sobre as datas? A gente mandava por mensagem, nessa época aqui já tinha o WhatsApp em 2010, em 2014. Mandava e apagava, mandava e apagava. O set fazia assim. A programação obedecia ao padrão que era, uma vez autorizado pelo Fernando, o Eduardo Barbosa é que fazia a programação. É, para ser até mais preciso, essas programações, como eu falei antes já, eram sempre pessoal. então, quando tinha isso aqui, era presencial, eu, Fernando e Eduardo. Eu chamava o Eduardo e aí pegava aquilo ali, às vezes anotava no papel, anotava no papel, ele dizia, tá, coloca ele, pegava aquilo ali e levava e passava. E aí, como ele alimentava, eu não sei. Então, era direto. Nesses repasses, nesses pagamentos de 2014, o senhor mencionou o codinome que já era outro codinome. Qual era? Master. Master. Por que mudou, eu não sei. Certo. Nas planilhas do sistema Drozis, os pagamentos com o codinome Master se referem a esses pagamentos. A esse pagamento aí. A campanha do Marconi Perillo em 2014. Doutor, tem muitos codinomes repetidos. de diversas figuras. Mas eu não encontrei no Master nenhum outro nome. Pelo que eu vi, para poder fazer a conta do valor, não tem nenhuma... não tem outro Master. Pelo que eu vi ali, não tem outro Master. E o valor, o senhor recorda que era 8 milhões. O senhor recorda porque o senhor recebeu essa informação e repassou essa informação. e essa missão. Tem algum outro registro, alguma cópia de mensagem, e-mail? Não, e-mail a gente não passava. Algo que o senhor possa recordar agora de ir buscar alguma... tem um compromisso de tentar buscar essas coisas. Porque vai ser muito difícil para mim isso aqui. Mas, de fato, não... eram essas missões pontuais sempre de campanha. O senhor gostaria de fazer alguma consideração final? Não, não. É isso aí, doutor. Doutores, alguma consideração final? Portanto, respondidas as questões formuladas, nada mais havendo a ser consignado, fica encerrada a gravação audiovisual. Em seguida, lida e assinado o termo e também registro o presente já. Obrigado.